O curso de nutrição da Faculdade Anísio Teixeira oferece uma formação integral e direcionada para o mercado de trabalho atual. Durante a graduação, os estudantes são preparados para várias possibilidades de atuação profissional. Eu escolhi o meu futuro, escolhi nutrição. Aproximadamente 90% do nosso corpo docente é composto de mestres e doutores. Além desses mestres e doutores, eles também são compostos por mais de 8 anos de experiência na área da docência e também na área profissional. Então isso consolida muito bem a nossa prática e faz com que a gente passe também para o estudante de forma mais segura, tanto o que a gente faz na prática quanto também nas nossas práticas didáticas dentro da instituição. É um diferencial para com a faculdade e para com os alunos. A gente está envolto em um meio de pessoas que já estão consolidadas no mercado de trabalho e que podem orientar a gente da melhor forma possível. O curso de nutrição da FAT conta com aulas teóricas e práticas, além de estágios supervisionados por um qualificado time de professores. Aqui, os alunos adquirem habilidades e conhecimentos para atuar em áreas como alimentação coletiva, clínica, saúde coletiva, saúde pública, indústria de alimentos, consultoria e assessoria. Há mais de 10 anos, o curso de nutrição da FAT forma profissionais capazes de promover a saúde a partir de uma alimentação balanceada. Aqui, eles aprendem a definir cardápios e prescrever dietas individuais ou para grupos específicos, como hipertensos e obesos. Música Música